Desce macetando na minha pica vai na vinha Senta pra bandido tu gastar de sacanagem Rebolando lentamente isso me instiga Ai caralho essa mina fode com vontade Aquecendo, 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 aquecendo A bola fode com vontade Aquecendo, 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 aquecendo A bola fode com vontade Aca se desliza, já que tu tá com tesão Vai jogando a xota na pica do maridão 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 Desce macetando na minha pica vai na vinha Senta pra bandido tu gasta de sacanagem Rebolando lentamente isso me instiga Ai caralho essa mina fode com vontade Aquecendo, 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 aquecendo Agora fode com vontade Aquecendo, 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 aquecendo Ela fode com vontade A casa desliza, já que tu tá com tesão Vai jogando a chota na pica do maridão 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 Putaria